Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Hoje é sexta-feira. Hoje eu vou terminar de fazer o balanço, que eu já comecei. Fiz o balanço. Eu comprei esses dois carros, um aqui, tapete solto aqui, pra fazer o... tirar esse balanço, tirar assim. Aí vai ter que colocar... Vou colocar um aqui, assim, um calço, e o outro ali. Pra ficar calçado aqui, pra ele não fazer esse manejo, né? Que tá mais seguro. Esse tá melhor, ó, pra tirar o manejo dele todinho. Aqui já coloquei as costas, vai ter dois balançozinhos, pra só brincar. Pessoal tá vendo, isso aqui tá muito próximo. Isso aqui, eu vou olhar se vai ficar próximo, pra dar um balanço aqui. Se tiver... Se tiver próximo, pode até tirar essa partezinha aqui. Mas eu acho que a gente não é pesadão tirar. Deixa de clara, deixa de bom. Se tiver, deixa de espaço. E vai ficar a mesma aí. Pessoal brincar aqui. E... Mas eu brinquei pras crianças, né? Chega aqui, já tem onde brincar. E agora eu vou mostrar pra você também, meu biseu, que o pessoal tava pedindo. E aqui vai entrar no canal, e outros filhos quer ver de novo. Eu vou mostrar como é que ele tá. Vem, vamos lá, vem. Calma pra vocês, pra gente mostrar como é que tá. Deixa eu olhar, meu irmão. Puntar ele aqui, ó. Esse aqui é o meu penteado. Gosto de brincar, eu gosto de... Chega, meu filhinho. Eita, ó, como tá mansinho. Eu gosto de carim, minha gente. Só gosto de ficar futucando. Quando eu tô perto dele, ele fica me alisando. Fica mexendo. Quando eu não boto comer pra ele, ele fica assim. Já tá, vamos dizer, ronto é bonito, não tá? Eu vou levar pra ali, pra vocês verem como é que tá. Chega. Deixa eu pegar agora a ração. Bora. Bora. Bora, Betão. Deixa eu ver aqui a ração dele. Olha, chega, amigo. Chega. Chega. Quando eu pegar aqui, a ração, e já corre lá pro Cuxa. Tá vendo? É milho, eu tô dando milho por farelo. Sabe, meu irmão? Eu dou três vinhos ao dia, quatro. Aí depois boto o capim. Chega, rapaz. Chega, rapaz. Chega, rapaz. Olha, olha. Chega, rapaz. Chega, chega. Olha, rapaz. Tu quer comer, hein? Tu quer sumir? Eu vou colocar, rapaz. Olha aqui. Como tá bonito. Vamos mostrar mais o que eu trabalhando ali. Mostrando mais outras coisas que eu fazia hoje, né? Olha, mas, gente. Acompanha aí, se você quer ser arretado. Sexta-feira. Sexta-feira. O grupo. Já dei a ração. Os patas, galinhas. Agora, já vai ali no balanço. Já tá hora. Tá vendo? Oi, Geraldo. Vem, meu amigo. Geraldo. Vamos, vamos filmar aqui. Olha pra aí. Repara que tá viciando, tá? Repara, rapaz. Tu já viesse, hein? Tá vendo aqui, ó. E foi, velho. Chega. Dá um abraço. Vem, dá um abraço mais dele. Acostumado. A Lico achou o manganê. Chega. Olha. Posso falar carinho nele? Não, vai não. É. Ó, Eniquinho. Eniquinho. Chega, rapaz. Vem cá. Vem cá. Tu quer comer. Tá aqui mais eu, é? Tá aqui não. Olha. Eu vou botar a comida, tá? Vem cá. Cega. Vem, deixa eu pegar a comida pra ele agora. Onde é? O que, rapaz? Tu quer o quê? O nome dele? Peiteado. O nome dele é Peiteado. É. Ainda valeu aqui. Peiteado. Chega, Peiteado. Vou botar. O pessoal pede pra... Você tá mostrando nos vídeos. O pessoal tá acompanhando o crescimento dele. É. Aí, sempre eu mostro. É mais, seu... Mostra. É muito fofinho. Mostra o Penteado. Aí, sempre eu tô mostrando o Penteado aqui. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Eu peguei ele, assim, enjeitado, né? Aqueles apartados da mãe. Ah, que fofo. Aí, ele me deu. Meu primo me deu. Aí eu... Aí eu pego um carinho com ele, né? É. Fica que nem um filho. É. É o meu irmão filho. Né? Ele tá grande, já tá crescendo. Brinco com ele. Fica se agarrando comigo. Empurra. Mexe. Ele faz barulho de vaca. Faz bom. Isso. E aí, tá aí, minha gente. Olha o Penteado, tá bonito. Tá bonito, bonito. E é obediente, né? É. Você chamou, ele veio. Se eu quiser sair com ele aqui, ele sai com o pé no rio, todo canto. Sem nada. Ele fica até dentro de casa. Uma vez em tarde, aqui não ofende. Acredita? Deixa ele vai entrar, é? É. Olha, que bonito. Olha, mas gente, o que eu não tá vendo? O Penteado, ele é da raça holandês. O meu primo disse. Ele é puro. O pai dele é holandês puro registrado, tô na oreja. O pai dele, né? Ele, quando ele me deu, ele disse, ó, esse bezerro, ele é puro de holandês. Ele é bem de raça mesmo. Pra quem gosta de ter vaca leiteira, aí sempre eles usam esse tipo de animal. É o holandês que dá mais leite. Ele tava dizendo aí. Eu não fiz bem não, mas ele me explicou. Essa raça de animal holandês, ele é mais pra quem produz leite, né? Aí a raça dele é mais pra isso. É o holandês. A raça holandês. Aí ele vê, olhou, essa mãe que teve aqui, meu primo. Já sou bonito, como é dele. Esse aí vai estar que nem o pai. Hoje ele é grandão. Vamos lá. Já viu. Gente, é muito bom, viu? Eu tô precisando de ver assim, minha nervosa, né? Que nervosa. Vem a relaxar aqui nesse balanço. Muito bom. É só alegria. Ficou, já tô terminando aqui de fazer o balanço. Ela já tá inaugurando. Já botei. Aquela ali é o de criança. É. Né? É. Mas esse de criança, a criança balança devagarzinho. E a mãe fica aqui de lado sustentando, né? A balançando. Pô, eu vou deixar assim. Porque fica pro pessoal que quer brincar e já fica sentada ali, né? E bota a criança e já fica balançando sentada. E a gente se balança muito forte, né? É. E com a criança maiorzinha, fica naquele. É. A brinca fica bem pro lado de cá. Ah, gente. Tudo ficou bom. Eita, né? Ficou. Olha o seu Caio. Pra ajeitar o terreno, né? Depois eu quero dar uma encementada nesse terreno todinho. Eu tenho vontade de fazer tudo o cimento, né, né? Pra brita. Pra brita e... É, devagarzinho, né? Chega devagarzinho. Nós chega lá. Devagarzinho. É devagar. É, é devagar que o santo é de barro. Não, se Deus quiser, nós estamos planejando, né? De cimentar esse terreiro, né? Pra molde lama no inverno, né? Mas o pessoal também anda mais no verão, né? Mas mesmo assim, pra manter as coisas limpinhas, tem que cimentar. E se Deus quiser, nós chega lá. Nós vai cimentar. Cimentar com uma brita grossa, com areia, dá pra fazer. Parecimento. Aí a gente deixa o maria bonitinho. Porque tem que ser devagarzinho pra gente chegar lá. Nada na pressa, presta. Porque senão... Tudo na carreira, né? Cai. E aqui não. Aqui vai devagarzinho. Vai chegando. É, ficou maravilhoso o balanço. Aqui o balanço ficou na medida já. Eu tava testando já. Eu tenho 90... Eu tenho quantos quilos, né? 96, né? É. 98, sim. É, eu tenho um bocado de quilos. Aí aqui, ó. Quer dizer que um amigo aumenta, vai lá um pessoal. Né? É. E aqui ficou na moda. Vou terminar. Vou depois pintar. Quebrar essa esquinazinha. Aqui. Passar a lixadeira. E depois a gente vai pintar. Pintar colorido. Vamos pintar pedra, né? É. Vamos pintar o balde cada cor. Vamos pintar ela todinha. Né, negra? É. E aí? Se Deus quiser. Vamos lá cuidar. Abraço, gente. O meu terminar. Não, não, negra. O meu terminar tem coisa. Vamos trabalhar. É, se você quiser finalizar. Hoje é o dia corrido. Sexta-feira tá chegando gente. De... Maceió. De Maceió. E amanhã de panelas, né? É. E tem que dar uma ajeitada aqui. Depois a gente finaliza. Gente, aqui já tô finalizando também a gaça. Tô dando um contato pra bichinha, né? E aqui... Se é gaça, tem cedo em branco. Eu vou pintar o boi em preto. E a janela preta. Né, né? E aqui o bico também preto. Eu vou botar aqui... O amarelo. Não tem tita amarela o bico? Pode ser também. Ah, pode ser preto também. É. Pode ser. E tamo aqui mais uma vez. Trabalhando, terminando. Tem um dia que tem que tirar aqui uns riscos lá. Aqui ainda, né? Limpar. A lagoa aqui. Que é pra gente deixar bem limpinha. Pra quando o pessoal chegar, tá tudo ok. Tô aqui dando grau. Amanhã vai ser mais outro dia. Já dando... Mais um... Um reajuste aqui na... Na frente da lá... Da nossa mãe laguna. Que nem eu digo. E aí, né? Vamos ficar pela aqui. Hoje vai ser o dia... A gente foi esse dia. Fazendo as coisas. E ajeitando. O que puder ajeitar. Tá devagarzinho o que tamo fazendo, né? E agradecer a todos vocês. Que estão do lado de lá. Que tá acompanhando a gente. Que tá vindo. Que Deus abençoe. Cada vez mais. Um fundo. Minha graça tá ficando bonita. Eu vou pintar o meu contor dela de... Aquela canelinha de preto. Passar uma tinta branca, eu vou passar o preto. Entendeu? Pra pegar melhor. E valeu, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Que eu vou ficar com ele aqui. Dando um grauzinho na... Nessa graça. Tchau. Obrigado.